Fui a um lugar maravilhoso Onde as lontras não vivem só Onde o ar é mais puro E eu respirei um só Queria que todos sentissem comigo Queria que todos fossem um só Agora vou dizer tudo o que me aconteceu Peguei muita chuva e, apesar de um olhado, não me resfriei Tomei muita pele e, por isso, me cansei Sentir uma nova vida florescer Eu vou dizer tudo o que me aconteceu As pessoas que lá estiveram Sentiram e me viram tremer Tremendo de frio e calor De emoção e de prazer Sei que a terra é muito grande Mas em lontras vou viver Eu vou dizer tudo o que me aconteceu Eu vou dizer tudo o que me deu Eu vou dizer tudo o que me aconteceu Eu vou dizer tudo o que me aconteceu O que é isso?